Música Tribunal Condenar Guido VDS com marca Tinian Tolonolo Tama aprovado a lovelação sexual Banyuan Hakiak Tribunal Judicial Primeira Instância Dili Liusi Leitura Acordão Quinta Semana Condenar Guido VDS com marca Tinian Tolonolo Tama aprovado a lovelação sexual Rassurnei lezada nebe Hanessang Nioan Hakiak Hoidade Sanudores Nidam Além de ne Arguido Mos provado o vítima Liusi Tara Hotali Antes ne ia processo de julgamento Arguido nega factos irakne Mãe be tribunal baseia falha Barguido ne declaração Ia processo primeiro interrogatório Nebe reconhece a lovelação violação sexual Balazada Tambane tribunal laia dúvidas Considera factos nebe Ia acusação provado roto A foi indecisão Defensor Público Rússia Arguido Se rala o recurso De contra decisão Primeira Instância Caso nem aconteça Rússia Arguido Rússia Arguido Hala violação sexual Há surnei oan Feto Hakiak Há foi indecisão Oho Hode Tara Lezar Hotali Ia kuartularan John Carlos Maridra Costa Jemen Rússia Arguido Rússia Arguido Rússia Arguido Rússia Arguido Rússia Arguido